O balito também é sujeira. Foi sem querer, querendo... O que foi? O Chaves roubou! Mas que coisa? E no pátio que eu acabei de limpar? Quer dizer... Quer dizer... Chaves, vê se por essa pessoa que foi. É que eu não podia ver porque eu estava trazendo a caixa na frente. Tá bom, tá bom. Vai embora, vai embora, vai! Papai, já cheguei. Eu já vi. Chiquinha! Vá, rapazinho, lindo meu amor, que coisinha mais linda do papai. Você podia fazer o favor de me dizer o que é isso? Sim, papai. É o chão do pátio. Me refiro ao papel que você jogou.